Música Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Três famílias estão desabrigadas por causa de rompimento de adutora do Saai no bairro Shell. Suspeitos de tráfico são presos com 1,7 kg de maconha e arma de uso restrito. Aumenta o número de casos suspeitos de dengue em Linhares. A movimentação política no município. Eliana Dadalto recebe o presidente nacional do PTC e confirma a candidatura à prefeita. O presidente da Câmara, Mitinho Colega, vai para o PSC e também se apresenta como pré-candidato à Prefeitura de Linhares. Confira também as informações esportivas com o nosso coronista, Altemar Félix. E uma entrevista com o secretário municipal de segurança pública de Valsantana, falando sobre o vídeo monitoramento do trânsito aqui no município de Linhares. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Três famílias tiveram que deixar suas casas após o rompimento de uma adutora do serviço autônomo de água e esgoto sai de Linhares nesta quarta-feira. A força da água abalou a estrutura das residências e, por precaução, os moradores foram levados para outros locais. A estrutura de quatro casas ficou comprometida após o rompimento de uma adutora do serviço autônomo de água e esgoto de Linhares. O sentimento dos moradores é de preocupação. Eu acordei com os barulhos. Começou a estralar a semente, a cerâmica, aí começou a fazer um barulho muito forte, aí estourou. Aí eu saí do lado de fora para ver o que estava acontecendo. Aí quando eu vi a água já estava invadindo tudo já. Perdi tudo. Tem nada, nada, nada. Perdi tudo. O nosso medo é o risco do desabamento da casa, né? E aí eu quero ver quem vai responder por essa responsabilidade. A gente está aqui, está acompanhando, está averiguando e a gente espera que sejam tomadas providências. Michel acompanha aflito todo o trabalho do SAAI. Outra moradora que não sabe o que fazer é a Amanda. Falta pouco para a água chegar ao assoalho de sua casa. A minha casa está cheia de água embaixo, porque desceu água do muro da vizinha. E a assistente social falou que não tem como tirar a gente da casa e pagar um aluguel. Só que no momento eu não estou em condição de pagar o aluguel. E eles falaram que a gente tem que sair da casa, só que eu não posso sair da casa. Mas onde que eu vou botar minhas coisas, de uma hora para a outra? Nesse momento, a equipe do SAAI está fazendo a drenagem da água empoçada. Três famílias já foram retiradas de suas residências pela defesa civil. Só que muitos moradores estão preocupados, já que as casas podem desabar a qualquer momento. Todas as casas, três casas, os responsáveis já assinaram um documento para a defesa civil. Eu já pedi que retirasse das casas e eu encaminhei para assistente social, que já pegou os dados. Nós já estamos aqui para fazer as mudanças deles. Então, está tudo sob controle. O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto alega que as casas foram construídas de maneira irregular e que a equipe trabalha para solucionar o problema. Nós só temos que consertar a adutora, porque é uma adutora de uma linha principal. Infelizmente, a residência foi feita em cima de uma adutora. Aqui nós estamos falando do Shell, propriamente dito aqui da área central do Shell. Então, foi feito um crescimento um pouco irregular, sem as devidas licenças. Então, isso há tempos, devido a essas construções, escava daqui, escava de lá. Então, provavelmente, em algum momento, atingiu a adutora. Então, nesse momento, nós estamos tentando corrigir isso e vamos conseguir. Esse morador discorda e diz que, na verdade, a falha é da própria prefeitura. Você pode ver que eles estão cavando desde 7 horas do dia e não descobriu nenhuma rede, nem de água e nem de esgoto, porque não existe. Isso foi um serviço mal feito da prefeitura para ganhar votos, na época, em 2002. E eles alegam que essa manilha, que essas redes foram desde 30 anos. E nós moramos aqui, aqui era um valão ao qual o esgoto passava o céu aberto. Nunca existiu rede aqui. Sempre foi um trabalho mal feito da prefeitura aqui. O rompimento dessa adutora provocou a interrupção no fornecimento de água para quatro bairros de Linhares. Técnicos do SAAI continuam tentando resolver o problema. E a movimentação política para as eleições municipais em Linhares continua. A deputada estadual Eliana Dadalto recebeu o presidente nacional do Partido Trabalhista Cristão, PTC, doutor Daniel Tourinho, em Vitória, na tarde desta terça-feira. Os dois se encontraram com o governador Paulo Artung e confirmaram que Eliana Dadalto disputará a prefeitura de Linhares neste ano. Eliana também confirmou que recebeu vários convites para mudar de legenda, mas confirmou sua permanência na sigla atual, o PTC. E de saída do PSDB, o vereador e presidente da Câmara de Linhares, Miltinho Colega, deve anunciar nesta quinta-feira a sua pré-candidatura a prefeito. A filiação dele e do vereador Edmar Vitorazzi ao Partido Social Cristão, o PSC, deverá acontecer no encontro do partido nesta quinta, às 19h30, no auditório da Câmara Municipal. Com a chegada de Colega e Vitorazzi, o PSC passará a contar agora com quatro vereadores linharenses na sigla. E agora, a coluna Agronegócios com Franco Fiorotti. A pimenta do reino realmente vive um ótimo momento aqui no Espírito Santo. Com lucratividade muito boa nos últimos anos para os produtores rurais, Na semana passada, mais uma boa notícia para a atividade. A Cooperativa dos Produtores Agropecuários da Bacia do Cricaré, a Copibac, que fica sediada em São Mateus, realizou a primeira exportação de pimenta do reino para o mercado europeu. 15 toneladas do produto foram embarcadas num container com destino para a Europa. São Mateus é um município polo de pimenta do reino aqui no estado, com cerca de 50% da produção capixaba. A Copibac trabalhava exclusivamente com o mercado interno da pimenta do reino. A nova postura de comercializar o produto diretamente com o mercado europeu partiu dos próprios cooperados por meio do diagnóstico de realinhamento do planejamento da cooperativa. Esse trabalho realizado ao longo dos anos com os cooperados, com a participação dos institutos de pesquisas, tem resultado no produto com maior densidade, até acima das expectativas das normas federais. A exportação favorece o mercado do produto, que está gerando resultados altamente positivos. Um estudo do ano passado do Cedagro mostrou que devido à grande demanda no mercado interno e também externo, o preço médio pago pelo produto foi de R$ 17,27 o quilo, que está muito superior ao custo de produção, que foi na média de R$ 3,50 o quilo. A progressão no preço do produto é surpreendente, com um aumento de 242%, comparando os preços praticados em 2010 e os atuais. Com isso, o plantio de pimenta do reino tem crescido bastante aqui no estado e o produto já é chamado de ouro negro capixaba, pelo lucro que está gerando aos produtores rurais. Obrigado, Franco, pela sua participação e até a próxima semana. Veja como fica o tempo nesta quinta-feira em toda a região. A quinta-feira será de sol com chuva passageira ao longo do dia. As temperaturas em linhares oscilam entre 22 e 34 graus. Em Colatina, a mínima será de 20 e a máxima 34. São Mateus, variação entre 23 e 33 graus. Em Vitória, a mínima será de 22 e a máxima pode chegar aos 32 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, linhares registra mais de 800 casos suspeitos de dengue só neste ano. Nós já voltamos. Os casos suspeitos de dengue em linhares têm preocupado as autoridades de controle do mosquito Aedes aegypti. Somente neste ano já são mais de 800 notificações. Mesmo com as campanhas de orientação, muita gente tem ignorado os riscos. 863. Esse é o número de casos de dengue notificados em menos de três meses em linhares. De janeiro até o momento, 55 pessoas foram diagnosticadas com dengue. Isso fora as 21 notificações de zika vírus. Eu tenho a presença do vetor na minha residência, algo eu estou fazendo para que ajude ele na proliferação. Então, a gente tem que afastá-lo mesmo da nossa residência. O ano passado, nós fechamos com mais de 2 mil casos, então, quer dizer, notificados, né? Então, quer dizer, ainda a população insiste em não colaborar. Mesmo cada cidadão sabendo da sua responsabilidade, não é difícil encontrar lotes baldios cheios de lixo, quintais sujos que propiciam a proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor de doenças como a dengue, febre chikungunha e zika vírus. Para se ter uma ideia, a Superintendência Especial de Vigilância em Saúde divulgou que os bairros com maior incidência de casos de dengue são Aviso, Interlagos e Centro. E devido ao aumento de casos, o trabalho de combate ao mosquito foi intensificado no município de Linhares. Hoje, a gente tem fumacê portátil, que é aquela bomba, né? Que o agente trabalha com ela nas costas. A gente tem um fumacê pesado, que é aquele que passa nas residências de carro. A gente tem um trabalho de casa a casa. A gente realiza mutirões, dependendo do comportamento da doença. O bairro que está tendo mais notificação, a gente já atua. A gente não espera o caso ser identificado como dengue ou não. Os agentes fiscalizadores estão por toda a parte, mas nem sempre eles conseguem realizar o trabalho de combate aos focos. Todas as vezes a gente encontra as casas fechadas, né? Esse que é o nosso maior problema aqui no município. Muitas casas, elas estão fechadas. Aí fica difícil de fazer a visita, né? De realizar o trabalho. Ainda bem que existem pessoas como Dona Neia, como prefere ser chamada. Logo que a agente de endemias chega no portão, é recebida. O quintal da Dona Neia é exemplo de cuidado para muita gente, viu? Olha, vou pedir para o cinegrafista Marcelo Nascimento mostrar para vocês que logo ali tem uma garrafa de cerveja virada, um vasinho de planta vazio também virado. E aqui, como vocês podem observar, todas as plantinhas de Dona Neia não têm o pratinho embaixo. Ela faz de tudo para evitar que o mosquito transmissor da dengue se prolifere. É isso mesmo, Dona Neia? A senhora tem o cuidado para poder evitar a proliferação do mosquito? Sim, a gente procura manter, né? Dificultar que o mosquito possa nascer. Então a gente mantém tudo virado, sem deixar a água parada. E procurando evitar, porque o danado do mosquito está atrapalhando a vida da gente. Pois é, em todo o Espírito Santo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a CESA, já são cerca de 25 mil casos de dengue notificados nesses primeiros meses de 2016. E a polícia apreendeu 1,7 kg de maconha durante uma ação que começou no bairro Planalto e terminou no bairro Juparanã na noite desta terça-feira. Após receber uma denúncia anônima, policiais abordaram Felipe Cinza Verde, 25 anos, conhecido como Gordinho, suspeito de tráfico de drogas. Na casa dele foi apreendida uma pistola Beretta calibre 7,62 de uso restrito. No bairro Juparanã e em uma casa da Avenida Guerino Gilberto, a polícia apreendeu a droga e um revólver calibre 32 com seis munições. Dois jovens que estavam na residência confirmaram que o entorpecente era guardado no local a pedido de Felipe, o Gordinho, apontado como responsável por abastecer pontos de venda de drogas aqui na cidade de Linhares. Confira agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 442 a saca. Arábica 7 fechou valendo R$ 343. Conilô tipo 7, R$ 347 a saca. Vamos falar de esportes. Este assunto é com a Altemar Félix. Sim, esportes. Oferecimento H&E Esportes e mecânica do Trevo. Hoje tem capixabas na Copa do Brasil. O Rio Branco estreia contra o Santa Cruz de Recife e joga no estádio Clebre Andrade às 21h45. Pouquinho tarde, né? Agora o Santa Cruz não está dando muita moral para o Rio Branco, não, hein? Vem com o time misto. Confira aí a ficha técnica do jogo. Pois é, foram poupados pelo Santa Cruz os atacantes Grafite, o Alisson e Lele. Além dos laterais Vitor e Alain Vieira e o volante Lucas Ramon. Já o Rio Branco joga completíssimo. Daqui a pouquinho, 20h45 no Clebre Andrade. E não se esqueçam, nesta sexta-feira, o Linhares Futebol Clube estreia no hexagonal do Capixabão de Futebol Profissional contra a Desportiva no estádio em Geruararipe, às 20h15. A Rádio Cultura, aqui da Rede Sim, transmite o jogo em cadeia com a Rádio Espírito Santo. Bom, minha gente, a Prefeitura de Linhares tem divulgado que as câmeras de vídeo monitoramento espalhadas por toda a cidade também estão sendo usadas para fiscalizar o trânsito, né? Para coibir as infrações de trânsito e, claro, consequentemente, multar quem estiver agindo de maneira equivocada. Para falar um pouquinho sobre essas intervenções, sobre a sinalização também horizontal e vertical em algumas vias, está conosco o secretário municipal de Segurança Pública, Edival Santana. Tudo bem, senhor Edival? Tudo bem, Cláudio. Mas a gente acompanha, inclusive, as explicações do senhor na Câmara Municipal durante essa semana de que o serviço já está em pleno funcionamento, né? Essa fiscalização do trânsito também. Sim, Cláudio. Como expliquei segunda-feira na Câmara, foi realmente, para mim, foi até uma honra estar lá debatendo o assunto. Hoje nós estamos aí com alguns agentes de trânsito dentro do sistema de monitoramento nosso, o qual nós temos lá praticamente quase 20 meses. Então nós reservamos algumas lá para os agentes de trânsito. Porque nós temos hoje, eu diria para as pessoas entenderem, nós temos poucos agentes, não demos concursos, mas nós temos a tecnologia, porque baseada no CONTRAN, a resolução 1532, nos dá o respaldo legal de poder fazer o monitoramento do trânsito através do monitoramento. Então, facilita bastante, porque você tem... Hoje nós temos aí 78 câmpos, 79. É lógico que tem dias que 10 ou 20 o sistema cai, porque só através de internet, mas sempre eu tenho no mínimo 50% do ar. Ah, em funcionamento. Então eu tenho hoje, eu não tenho como o município, o tamanho da dimensão do município de Linhares, eu não teria como estar em todos os pontos com o número de agentes, com os guardas. Então, com o sistema de monitoramento, utilizando a tecnologia que está disponível, inclusive quero aqui até fazer uma pauta para você, que nada disso está trazendo em desfavor da segurança. O município de monitoramento, até foi me questionando na Câmara também, ele continua com o objetivo principal dele, que é a criminalidade, tem desvendado inúmeros crimes, toda semana são inúmeras cópias que eu tenho a mandar para a delegacia para desvendar crimes. Para algumas investigações. Para algumas investigações. Para isso que eu ia perguntar ao senhor, eu queria saber exatamente isso, se esse trabalho de fiscalização do trânsito não iria prejudicar a fiscalização da questão criminal? Não, nós temos as pessoas voltadas só para isso, que eles continuam, o mesmo quantitativo, voltar para a parte de prevenção ao crime, nessa parte todinha, que nós tivemos relatório mensal, são muitas intervenções, durante a madrugada é acionada a viatura polis militar, é acionada a nossa guarda municipal, constantemente por delitos, coisas que falham. Porém, o trânsito, ele não interfere em nada. As câmaras continuam lá, normal, o agente de trânsito de lá, ele tem acesso do Canivete, das ruas do Canivete, algumas ruas até na BR, eles têm acesso, Santa Cruz, ele tem acesso ao Liar e 5, eles têm acesso, aqui o Planalto, tem o bairro Nova Esperança, tem o Três Barras, tem o Conceição, Ju Paranã, Centro, Araçá, Aviso, A cidade praticamente toda, né? Até Bebedouro. Entendi. Então nós temos hoje, é o olho digital, nós temos como de nós tivéssemos 78 agentes espalhados, em cada ponto da cidade. Em cada ponto. E essas câmaras são de alta resolução, até mil metros de distância, ela consegue identificar a placa do veículo. Com nitidez. Com nitidez total. Perfeitão. Senhor Dival, eu imagino que o objetivo da Prefeitura, da Secretaria, não é multar o motorista. Exatamente. Não é só isso. Cláudio, não é. Isso daí que é muito importante que a população fique entendo. Entenda que nosso objetivo não é fábrica de multa, não é multar. Porque nós trabalhamos muito com a educação no trânsito, nossos agentes estão orientados ao máximo, também de orientar os motoristas. Agora, não podemos também fechar os olhos as pessoas sabendo. Um exemplo, Rua da Conceição, todos sabem que é contramão. Mas muitos insistem em vir na contramão nela. Então não é por falta de aviso. Não é por falta de aviso, não é por falta de placa. Ele tirou a sua habilitação, ele sabe que ia ter a placa lá contra a mão, mas então tem a câmara na frente pegando. Até porque, se não houver a placa também, ele tem aí na mão uma prova de que se for multado, ele pode até inclusive recorrer dessa multa. Agora, tendo a placa, fica quase impossível. Exatamente. É muito importante que as pessoas que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo, toda multa, ela é passiva de você entrar com recurso. Então, para você ter ideia, nós te pagamos, nós isentamos inclusive as pessoas da taxa para poder recorrer da multa. O que no passado até se cobrava taxa. Tinha uma taxinha. Não, estão isentas. Então, se você sentiu prejudicado, que você foi injustiçado, aquela multa não é devida, por favor, faça, pode fazer de punho mesmo, faça as suas considerações, escreva o porquê que você não concorda, anexa uma cópia da multa, vai lá e protocola, vai para, nós temos duas juntas, a JARI, que se chama, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Então, elas vão julgar se ele tem direito, defere ou indefere. Se a alegação que ele está dando, que todos nós somos humanos, o agente de transporte pode errar também. Pode ser que ele vai errar. Ele errou também. Certo. Então, aí, a junta, que ela é formada, essa junta, não são apadrinhadas políticos, são pessoas do DETRAN, pessoas do Conselho de Segurança, e pessoas do DETRO. Entendi. Então, são essas pessoas que julgam esse trabalho. Então, Cláudio, esse tema aí, nós fizemos, foi para usar tecnologia para melhorar nosso trânsito. Nosso intuito é melhorar o trânsito, melhorar a circulação de veículos com mais prudência. Mesmo que muitos, você coloca a lei, se não existe a lei, reclame que não existe a lei. Você não pode se omisar. A lei existe, você tem que cumprir a lei. É, não dá para questionar. Você pode até questionar, mas você tem que questionar. Eu não estou acima da lei. Ninguém, nenhum brasileiro. Ninguém está acima da lei. Verdade. Sr. Dival, as infrações mais comuns que são detectadas na cidade hoje? As infrações mais comuns detectadas na cidade? O uso, falta do uso do centro de segurança. Tem muita gente que ainda não usa. Insiste. O centro de segurança, Cláudio, as pessoas estão entendendo que não é para o guarda, não. É para a segurança dela. Sim, e já é uma coisa que... São quase 20 anos já. Já 20 anos. Entendeu? Então, o centro de segurança é um dos maiores problemas que nós temos. O celular. Esse aí está... O celular é quase campeão. Agora, as pessoas têm que entender que nós temos tecnologia no telefone celular que você pode falar em viva voz. Não é proibido. Usa. Até fazer ligação no telefone mais moderno, você dá o comando a ele através da sua voz para a ligação para onde você quer. Então, use a tecnologia do seu aparelho, o Bluetooth. Vamos usar a tecnologia. E não pode você ficar com o telefone no ouvido e com a mão só dirigindo. Você está com medo. Fica complicado. Então, depois nós temos muitos problemas também veículos em cima de calçadas. Tem muito ainda. As pessoas, Cláudio, têm que entender que o mundo todo, isso foi eleito no mundo todo, primeiro é o pedestre. Primeiro, número um é o pedestre do mundo. Tem prioridade. Número dois, prioridade, vem o ciclista. Três, vem o transporte coletivo. E quarto, vem os veículos. Então, existe essa regra de ordem, de preferência. Então, as pessoas têm que entender que a calçada ela é do pedestre. o que entristece muitas vezes, você vê um carro atravessado em cima da calçada, aí vem um cadeirante, um cadeirante. Tem que ir para a rua. Ele tem que ir para a rua disputar com o veículo na rua. Correndo risco. Isso, correndo risco. Então, as pessoas têm que conscientizar calçada não é do proprietário do imóvel. De jeito nenhum. Calçada você construiu, mas não é sua. A calçada, ela é pública. É de todos. E ela você tem que deixar, no mínimo, um metro e vinte livre. Inclusive, não é a minha parte, cadeira, mesmo que não é a minha parte. É a parte dos veículos da calçada. Então, daí é uma... E a infração também, A infração também. Sr. Dival, desde que a prefeitura assumiu o gerenciamento do trânsito aqui, várias mudanças. A gente viu o que foram feitas. Mudou uma vez, mudou duas. Imagino que tentando buscar a melhor situação, tanto para motoristas quanto pedestres. Mas ainda a gente vê que em alguns locais, apesar do que tem sido feito, falta alguma sinalização mais clara, sobretudo vertical. A gente viu, por exemplo, as ciclovias que estão sendo feitas aí, já concluídas praticamente, os sete quilômetros. A sinalização no chão, horizontal, já pronta. Ali no Conceição, por exemplo, há motoristas que já pensam que aquela avenida, por estar sendo dividida agora por uma faixa contínua, é preferencial, já passa batido, não quer parar em nenhum cruzamento. A secretaria pensa em fazer alguma intervenção ali, placas horizontais, verticais também? Sim, Cláudio. A gente sabe que, aliás, por uma cidade plana, grande, certo? Realmente, nós temos muito fazer por trânsito lineal. Nós estamos ali, nós estamos melhorando. Hoje, nós estamos lá fazendo a pintura para estacionamento, porque suprimimos o estacionamento do lado da ciclovia. Verdade. Então, para diminuir o impacto na região dos moradores, então nós estamos organizando o estacionamento do lado oposto. Exatamente. E tivermos que fazer a faixa, o eixo, com duas faixas, para evitar a ultrapassagem. se você ultrapassar, você corre o risco de atropelar. Se eu avie que está sem nenhum quebra-mola, um redutor de velocidade, as pessoas imprimem em muita velocidade nessa avenida que é a rasmódica. Então, nós precisamos fazer duas faixas contínuas, para evitar a ultrapassagem. E vamos colocar as placas. Nós temos a cidade toda, nós temos muito para fazer, para o aviso, muito para fazer, para o interláxio. Então, é uma coisa, além da manutenção, tem muitas vezes, tem os vândalos que nos quebram as placas, que é um problema sério que a gente tem também, nos quebram, você vê, muitas vezes, as placas nossas, você vai visitar uma fazenda, você vê placas nossas em fazendas, as pessoas quebram e levam para outro lugar. Nós temos que repor as placas quebradas, nós temos ainda que colocar outras. É, o trabalho é grande. Só para a gente finalizar, secretário, nosso tempo está terminando, as ciclovias, a gente viu um espaço merecido para os ciclistas que muitas vezes tem que transitar junto com os carros, já tem dificuldade, elas já melhoraram certamente a vida de quem anda de bicicleta, mas tem muito motorista também que quer andar na ciclovia e pior, às vezes estacionar um caminhão, um veículo e acaba tirando a vez dos ciclistas que também está sendo visto e para a guarda. Sim, até aproveitar uma coisa, eu acho que uma coisa que está sendo feita por essa administração da ciclovia é de muita importância para, não só para o trabalhador que é a sua, seu médico de locomoção, para a atividade física, questão de saúde, cidade de Águia, uma cidade plana, merece, muito tempo, está merecendo realmente ciclovias como estão sendo feitas, interligando hoje todos os bairros. Então, deixa alerta para os seus motoristas, nós temos as câmaras que são vigilantes também, muitas vezes, ah, não tem um guarda aqui, vou estacionar, eu diria que é a falta de respeito. Primeiro lugar. As pessoas, primeiro, tem que ter respeito, se você trava a ciclovia, você tem que ter respeito, que aí é reservado para os ciclistas, e não é reservado para o veículo. Então, por favor, vamos respeitar o próximo. Mas de qualquer forma, as câmaras estão de olho ali. As câmaras estão de olho, aí vai começar a chegar em casa as suas infrações, aquelas cartinhas. Aí eles vão achar ruim, mas, gente, ninguém está acima da lei, a lei será cumprida, varemos cumprir, nós não seremos omissos, pode ter certeza, nunca o Ministério Público a Justiça vai nos interpelar por omissão. Agora, nesses casos, todos esses locais vão ter uma placa de veloia, está sendo monitorada. Está sendo monitorada, está sendo colocada, tem placa informando que a cidade toda hoje é monitorada, então, o secretário de obras nosso está refazendo algumas ciclovias que estavam fazendo manutenção, mas, realmente, é um, talvez a pessoa não foi educada, o suficiente para entender que aí é o lugar do ciclista, aqui é o lugar do pedestre, a faixa de pedestre, então, realmente, é educação de trânsito. Mas, aos poucos, a população vai compreendendo. Aos poucos, vai, nossos agentes, graças a Deus, nós temos uma equipe de agentes muito boa, nossos agentes são, eles orientam mais do que aplicam a multa. O bom senso também é muito importante de ambas as partes. Pouco a pouco, nós vamos chegar lá. É questão de tempo, acredito que, vai alguns anos, para sinalizar a cidade toda, realmente, requer muito investimento. Mas, Linhares é uma cidade moderna e a gente precisa avançar nesse aspecto. Pouco a pouco, dá prazer. Sr. Edival, obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição, a nossa secretaria está lá à disposição, quem tiver dúvida, pode nos procurar, estamos lá para recebê-los. Tá certo. Bom, eu conversei com o secretário municipal de segurança pública, Sr. Edival Santana, explicando as mudanças, alterações no trânsito aí, e a cidade toda agora, né gente, monitorada, infrações de trânsito agora, não vão passar despercebidas por aí, tá certo? É bom ficar atento. Esta edição do CINOTICIAS está terminando, mas você, claro, pode sugerir assuntos aqui para o nosso telejornal, enviando sua mensagem direto para o nosso WhatsApp. O número aparece aí na tela, 998506060, mais um serviço aqui da TV SIM para você, pode mandar a sua imagem, a sua informação para nós. Acesse também o nosso conteúdo nas redes sociais, facebook.com barra TV SIM Linhares, lá estão nossos vídeos, reportagens, deixe também o seu recado lá, ou acesse o nosso canal no YouTube, o telefone da nossa redação é o 3373 2000, e o e-mail para você mandar a sua sugestão é o pautalinhares arroba redesim.com. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música